A justiça determinou a liberação de estradas em dois estados que estão bloqueadas pelo movimento dos caminhoneiros. E representantes do governo se reuniram para debater essas mobilizações. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes sobre o assunto. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. As decisões foram dadas pelas justiças do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Os juízes acataram a solicitação da Advocacia Geral da União, a AGU, que tem protocolado desde ontem pedidos de liminar, que são decisões em caráter temporário. Em Minas Gerais, o descumprimento da decisão gera a multa de R$ 5 mil por hora por veículo e R$ 50 mil por hora por associação. No Rio Grande do Sul, é de R$ 5 mil por hora por caminhoneiro. Além desses dois estados, a AGU acionou a justiça em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia. Sendo que na Bahia, o pedido foi protocolado hoje. A Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado a situação de perto nos estados. E aqui no Palácio do Planalto, várias reuniões foram feitas durante o dia com presença de ministros, como Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o AGU, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. O ministro Miguel Rosseto falou à imprensa depois e disse que o governo federal vai intermediar o diálogo entre empresários e caminhoneiros em relação ao preço pago pelo frete. O governo tem um enorme respeito pelos caminhoneiros do nosso país. Temos procurado e desenvolvido uma relação de diálogo permanente com os caminhoneiros que prestam um serviço importantíssimo ao nosso país. Nós estamos, portanto, nesse momento estimulando esta relação de negociação direta com empresários e representantes dos caminhoneiros, estimulando esse diálogo. E acreditamos muito nesse diálogo que faremos amanhã, às 14 horas, aqui em Brasília, reunindo lideranças dos caminhoneiros e lideranças empresariais. Miguel Rosseto disse ainda que o governo federal estuda a prorrogação de financiamentos a caminhoneiros. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.